O Laboratório Central aqui de Mato Grosso do Sul, ele divulgou um mapeamento genômico, né? Realizado com base em 128 amostras de 28 municípios aqui de Mato Grosso do Sul, incluindo, claro, Três Lagoas. O estudo revela que 32% das amostras são da variante B1, que é a da linhagem brasileira. 22,7% são da variante B1, também da linhagem brasileira, mas que surgiu em Manaus. Uma cepa de preocupação porque é altamente transmissível, gente, e com maior potencial de gravidade. Vamos acompanhar nessa reportagem da Tati Simon. O Laboratório Central de Mato Grosso do Sul divulgou um mapeamento genômico, realizado com base em 128 amostras de 38 municípios sul-matogrossenses, incluindo Três Lagoas. O estudo revela que 32% das amostras são da variante B1, que é de linhagem brasileira. Quase 23% são da variante P1, também de linhagem brasileira, mas aquela que surgiu em Manaus. Uma cepa de preocupação porque é altamente transmissível e com maior potencial de gravidade. O mapeamento indica que em Três Lagoas foram identificados casos da cepa B1. Essa variante tem linhagem brasileira e está associada à linhagem europeia, encontrada no início de 2020, no norte da Itália. Além dessa cepa, as variantes B1, 1.28 e a B1, 1.33 também foram identificadas entre os contaminados na cidade até o dia 16 de abril. Além da maior agressividade, os especialistas apontam que a P1 tem capacidade de diminuir a efetividade das vacinas, sendo a maior responsável pelo número elevado de casos e levando a uma necessidade maior de leitos na UTI. O Laboratório Central do Estado também informou a circulação da P2 em Mato Grosso do Sul, o que demonstra a proliferação das duas variantes entre os sul-mato-grossenses. O LACEN confirmou infecção pela variante P2 em um homem de 47 anos morador de Ladário e em uma jovem de 19 anos moradora de Fátima do Sul. Como já dissemos semana passada, nós já temos a confirmação dessa nova variante de Manaus. Então, nós temos a circulação viral da P1 e da P2. A P1 tem se mostrado mais rápida, por isso eu disse a vocês, o primeiro sintoma vai à unidade básica de saúde e tem se mostrado também com o quadro clínico que avança mais rápido. Então, nós temos observado isso e há estudos clínicos em andamento. Então, nós, como as autoridades da saúde, devemos trazer a informação correta para você. Então, preste bastante atenção, qual é o sinal e sintoma. Ao menos 151 moradores sul-mato-grossenses foram contaminados por algumas das novas cepas do coronavírus. A pesquisa mostra que a P1, originária em Manaus, e a P2, no estado do Rio de Janeiro, já circulam em pelo menos 14 cidades do estado. Mais ainda para você de Três Lagoas. Você sem divisa com São Paulo. Alta incidência da P1 em São Paulo. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul também já havia divulgado um estudo em que 82% de 32 amostras analisadas eram da variante brasileira do coronavírus, a P1. Os dados genéticos foram estudados entre os dias 6 e 9 de abril por pesquisadores da UFMS.